Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, começou a correria para os preparativos para a nossa ceia de Natal. Hoje já é dia 23 de dezembro, amanhã já é a véspera de Natal. Então, hoje a gente tem que comprar tudo para amanhã estar pronto. Amanhã a gente tem que passar o dia na cozinha fazendo a ceia. Quem aí não se identifica comigo? Amanhã vai ser aquele dia que eu vou acordar, tomar café e já vou começar a picar as coisas para a salada de maionese. Gente, tem muita coisa para fazer, muito prato delicioso que eu preparei para essa ceia de Natal. Eu fiz um cardápio, aí quando eu chegar em casa, eu vou mostrar para vocês todo o cardápio da nossa ceia de Natal, o que vai ter para a gente comer. Agora a gente está na correria, que a gente está atrás de um açougue, de um figurífico, qualquer lugar que venda o leitão para a gente fazer um leitão assado, uma leitão assada. O tio do Reginaldo e o Reginaldo, eles foram ali numa casa de carne que tem ali, eles estão até com a Laurinha. Então a gente está atrás, porque o lugar que a gente escolheu para comprar está fechado hoje, gente. Hoje é dia 23 e é domingo e a gente está todo atrás de um lugar para comprar esse leitão. Mas se a gente não achar hoje, amanhã a gente vai voltar nessa casa de carne que a gente sabe que tem, porque amanhã é dia 24, falaram que vai abrir. Então a gente vai lá amanhã. E aí depois daqui a gente vai lá no mercado, eu tenho que comprar todos os preparativos, vocês vão acompanhar tudo, eu vou filmar tudo para vocês, vou filmar os valores. E aí quando chegar em casa eu mostro para vocês o cardápio para a ceia de Natal. Estamos aqui no mercado. Meus amores, o porco vai deixar só para amanhã, para comprar amanhã. A gente já andou em tudo, a maioria dos lugares está tudo fechado. E o lugar que a gente vai comprar só abre de segunda a sábado, entendeu? A gente esqueceu de perguntar isso para o cara. Então a gente vai ter que comprar só amanhã, segunda-feira. E aqui, olha só que princesa linda, gente. Olha a nossa blusa, gente. Essa blusa está o mãe e está o filho. E a gente está aqui no Forte agora. Eu trouxe, gente, um caderninho com tudo que eu preciso comprar. Para mim não esquecer, porque eu sou bem esquecida, né? Então eu marquei tudo que eu preciso. E aí eu acho que muitos de vocês, é que nem a gente, que deixam para comprar as coisas em cima da hora. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Olha só como esse mercado está lotado, gente. Todo mundo deixa para comprar as coisas de última hora. Eu estou com a mesma roupa de ontem. Só que mesmo assim, hoje é dia 23 e ainda tem menos dias do que amanhã. Porque eu acho que amanhã esse aqui, amor, vai estar impossível de entrar, vai não? Porque muita gente deixa mesmo para comprar de última hora. Eu quero fugir do mercado amanhã. Então a gente não pode esquecer nada. Vamos comprar tudo hoje, tudo que a gente precisa, hein? Gente, uma coisa que eu não posso esquecer é da forma de alumínio. Porque como vocês sabem, eu não tenho muita forma lá em casa. Então eu vou estar levando dessa daqui, ó. Deixa eu mostrar o tamanho para vocês aí. Eu acho que é igual essa daqui, ó. Ó. Está vendo, ó. É um tamanho ideal para alguém poder fazer, ó. Lasanha ou outro dos pratos. Eu vou estar levando duas, então. Que é para dar certinho, ó. Vou pegar duas. E o preço está bem bom, gente, ó. R$3,99 cada uma. E aqui a gente já pegou água, a forma e refrigerante. Peguei, acho que, cinco garrafas de Coca-Cola. Eu estou desanimado. Você está desanimado? Eu sei que a gente vai ficar umas duas horas aqui na fila ali, viu? O pior que vai mesmo. Aqui agora, desse lado, tem os papéis alumínio, né? Folha de papel alumínio. Vou estar pegando uma também bem grande. Com bastante metros. Porque tem que enrolar. A leitoa tem que enrolar. Um monte de coisa, né? Então eu vou escolher aqui um... Sete metros e meio. Será que dá? Ó. R$3,99 também. Croquei, gente. Peguei esse daqui. Que é 45 centímetros de largura. Mas aí está R$5,39. Mas como eu vou levar três rolos, ele vai sair por R$4,99. E olha só a economia. Então eu vou estar levando três rolos pra não faltar, né? Porque é bastante coisa pra enrolar. Ela vai se enrolar? Eu queria, Reginaldo. Mas eu vou deixar uma próxima. Família grande. Eu até queria, mas eu vou deixar uma próxima. Eu vou levar uma dessa aqui também pra fazer arroz pra você, que quiser. Ok. O João come muito. E eu? Gente, na minha receita de maionese, eu ia precisar de dois potes desse daqui, ó. Que é 500ml. Aí, gente, um pote desse daqui tá R$5,88. E aí, o que eu achei aqui, ó? Esse, essa embalagem que é mais econômica. Olha o tamanho dela. Ela já vem um quilo, tá, gente? Então aqui vale a dois potes daquele ali e tá... Cadê o preço? Aqui, ó. R$9,99. Então tá aí quase R$2,00 mais barato. Eu vou levar um desse aqui, então. Que vai dar pra quantidade da minha receita certinho pra eu poder fazer a salada de maionese. Agora eu vou procurar também aqui um pote de azeitona bem grande. Porque a azeitona vai dar aquele gosto especial. É a maioria das minhas receitas, né? Como eu preciso de azeitona sem caroço, eu não tô achando aqueles potes grandes. Sem caroço. Aí eu achei esses aqui, ó. Que é o sachê, né? Então eu acho que eu vou levar três desse. Ou quatro pra dar a quantidade exata, ó. Acho que eu vou levar quatro. Pra não faltar. E o preço até que não tá caro, gente. A partir de três sai R$2,37. Então eu vou tá levando quatro. Que eu consigo pegar o preço do valor atacadista, ó. Agora, gente. Duas das minhas receitas principais. Ela vai presunto e mussarela. E eu vim aqui dar uma olhada nos preços. Que não tá muito barato. Gente, presunto e mussarela. Eu acho que é o ingrediente mais caro de todas as receitas. Eu achei aqui, ó. Essa embalagem que vem um quilo de presunto. Esse presunto tá da Seara. Já é um presunto bom. Tá, ó. R$19,78 o quilo. Eu vou levar um quilo. Que é porque eu vou usar em duas receitas. Eu não sei se é pouco. Eu não sei. Tô na dúvida. Você acha que um quilo é pouco? Eu vou levar duas receitas. Duas receitas? É. É a lasanha e o rocumbon. Não é bom? Tá bom? Tá ótimo. Eu acho que um só dá. Mas é um só aqui. Tem um quilo. Meio quilo em cada embalagem. Como que ela me faz uma pergunta dessas? Vocês, mulheres, vocês não podem perguntar pro seu marido se leva mais uma ou se tá bom assim. Porque a gente... Vocês querem economizar, né? É claro. A gente, homem, quer economizar. Vou pegar um quilo de presunto, então. E um quilo da mussarela. Vou ver quanto que tá o quilo da mussarela. Vamos ver aqui. É, gente. Tá a mesma coisa aqui também, ó. Dessa marca aqui. Tá R$19,78. Deixa eu ver como que é aqui. É, ó. Vem um quilo por R$19,78. Tá o mesmo preço. Até que não tá tão caro, né? Mas, como a gente dona de casa quer se prevenir, e fica numa fala assim, amor, faltou a mussarela. Vai lá comprar mais. Então, ela vai levar mais, nem que seja 300 gramas de cada um, que é pra ter certeza que não vai faltar. E quem me acompanha sabe que toda lasanha que eu gosto de fazer é com massa fresca, que é tipo aquela massa de pastel, sabe? E aí, aqui, eu achei essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Essa daqui vem 500 gramas e tá R$4,59. Eu também não achei cara. Então, eu vou levar 1,5 kg, que é pra mim fazer 1,5 kg de lasanha. Eu acho que vai ficar bom. É 3 pacotes, então, né? Pra dar 1,5 kg. E aí, o nhoque também, hoje, eu vou pegar a massa pré-cozida também, que é a massa pronta, porque, gente, amanhã tem tanta coisa pra fazer que não vai dar tempo de eu fazer a massa do nhoque, né? Mas aí, na sua casa, se você tiver tempo, você pode fazer, que eu acho que fica bem mais gostoso do que a massa prova. Então, eu vou estar levando a massa pré-cozida hoje. O nhoque que eu tava falando é esse daqui, ó. Tá vendo? Nhoque de batata. Tá R$9,99 o quilo. Eu vou levar 1 kg só, porque vai ter muito prato, né? Então, eu acho que 1 kg só é o suficiente. Tem a Laurinha no meio desse carrinho, gente. Você tem que achar, é eu. Daqui a pouco eu vou fugir, é. Quanto você acha que vai dar isso aqui? Se não der R$100 isso aqui, Ana, eu vou embora. Se não der R$100,00. Vou devolver tudo. Então, vamos chutar quanto que vai dar. Eu acho que vai dar uns R$600. Olha essa filha aqui, Ana. Vai dar duas horas. Aí você já coloca na edição, duas horas depois, três horas depois. Não, vamos fazer um bolão aqui. Quanto você acha que vai dar? Se você acertar, eu pago a conta. Se eu acertar, você paga a conta. Eu vou pagar a conta do meu jeito. Porque eu sei que o dinheiro também é nosso, mas... Quanto você acha que vai dar, Ana? R$200,00. R$200,00? Não, mentira. Vai dar uns R$300,00. Vai dar R$600,00. Ah, R$600,00. R$600,00. Se dá R$600,00, eu já vou embora. Você vai embora. Pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês. Daqui a pouco eu tô indo embora. Eu não... Pra mim não tá dando. Porque eu pensei que ia acabar por aqui. Aí vai meu tio. E o que que ele inventa? Vai lá e pega um açaí, cara. De 7 quilos. 7 quilos, gente. É pra alegrar nosso Natal. É um presente de Natal isso aí, gente. Presente de Natal. Isso aqui é o valor do Peru, cara. O valor do Peru, do Porco. Eu quero ter coisinaldo. A gente quer o Peru ou o açaí. Eu preferi o açaí. Quem precisa de peru? Quando for pra pagar a conta ali, eu vou no banheiro. Só vou sair se a conta tem que pagar. Amor, você já me deu o seu presente de Natal pra mim? Já, já te dei o açaí, ó. Não, ali, ó. Ah, tá. Não dá nada. Papai Noel não me deu presente nenhum? Direito. Cheguei em casa, gente. Olha só esse balcão. De tanta coisa. Agora eu vou mostrar pra vocês item por item de tudo que eu comprei. Porque eu sei que vocês amam quando eu gravo assim. E outra coisa, gente. Sabe quanto que deu no mercado? Deu 507 reais. Eu achei que ia dar muito mais caro, gente. Mas a economia aí, vocês viram? A gente não foi parada no hospital. Gente, mas deu super barato. Porque eu achei que ia dar 600. Pra mim ficou muito barato. Porque eu economizei em tudo. Eu procurei os mais baratos. De boa qualidade, é claro. E, ó, vou mostrar pra vocês agora, então, item por item. Ó, aqui eu coloquei as bandejas. Eu peguei três bandejas dessas de alumínio. Que é pra ter certeza que não vai faltar. Três embalagens dessas de papel alumínio. Aqui eu peguei uma garrafa de azeite. Aqui tá o pote de açaí que eu peguei lá, gente. Esse pote de açaí é de 7 quilos. Olha o tamanho dele, gente. Aqui tá o peru. Porque o peru não pode faltar. O Reginaldo usou comigo. Disse que era pra mim trocar o peru pelo açaí. Mas eu acabei tornando os dois, ó. Ele não venceu, né, Reginaldo? Aqui, então, eu peguei quatro molhos de tomate. Peguei dois desse manjericão. E dois do bolognese. Peguei aqui um quilo e meio de massa de lasanha. Aqui salsinha e cheiro verde. Batata, cebola, laranja, alho. Cenoura e... Como é que eu falo aqui mesmo? Vagem e pimentão. Isso aqui é pra mim fazer a salada. Pra mim temperar as outras coisas. Aqui tá o quilo do nhoque de batata. Peguei aqui a massa pronta, como eu disse pra vocês. Aqui, gente, tem dois pacotes desse filé de peixe de frango desfiado. Aqui tem o presunto. Como eu disse pra vocês, eu peguei aquele pacote de um quilo. E depois eu peguei mais um aqui de... 200 gramas. Então ficou um de quilo e 200. Aqui tá o pote de suco que eu vou beber desse suco aqui de lá. Pegamos dois galões de água. Aqui tá os refrigerantes. No total tem cinco refrigerantes, né? Deixa eu ver o que mais falta. Aqui, ó. Requeijão cremoso. Peguei dois potes de requeijão. Peguei a mussarela. Eu tinha pegado essa daqui de um quilo de mussarela. E peguei mais 400 gramas. Então ficou um quilo e 400 de mussarela. O que foi, Jó? Tô vendo aqui, ó. Tristeza. Tá triste, Jó? Tá triste. Então deixa eu continuar aqui, tá? Aqui, ó. Peguei um pacote de farinha de mandioca dessa mais fina. E duas dessa daqui temperada, ó. Que é bem gostosa. Eu só vou ficar alegre só quando tiver a comida pronta. Pronta. No invés de ela chegar a terça... Terça ou segunda? Segunda noite. No invés de ela chegar a segunda noite pra eu comer. Eu tô com fome. E aqui, então, eu peguei um pedaço de bacon. Peguei esse bem grande que a gente vai temperar muita coisa com bacon. Peguei calabresa. Peguei quatro potes de azeitona sem caroço. Quatro potes não? Quatro saquinhos, né? É, quatro sachês. Desculpa, né? Muito obrigada por você estar aqui no corpinho. Eu tenho que te ajudar. Aqui tem um quilo da maionese Helmholtz. Que é aquele grandão que eu falei pra vocês que eu ia pegar. Aqui tem quatro panetones. Tem de fruta com chocolate. Três barato e um caro. E um caro. Ela é pra variar. Vinte real, sete reais. Seis reais, seis reais, seis reais e vinte reais. E aí! E aqui um pacote de açúcar de cinco quilos. Vou aproveitar aqui, então. Já vou mostrar pra vocês o cardápio. Porque eu acho que vocês pensou. A Anny mostrou todos os ingredientes. Mas não falou o que ela vai fazer nessa ceia de Natal dela. Mas aí, só um detalhe que eu tenho que falar pra vocês antes. É que eu baseei essa ceia de Natal, meus amores. Com coisas que cada um gosta, entendeu? Então, tudo que vai ter aqui na ceia de Natal. É o palpite de todo mundo que tá aqui em casa. E outra, não vai vir ninguém de fora. Vai passar somente a gente aqui em casa mesmo. A minha família. Todo mundo que mora aqui. Só a gente que vai tá aqui na ceia de Natal. Então, até as quantidades, eu baseei na quantidade de pessoas. E claro, pode sobrar um pouquinho. E aí, o ano passado, eu queria frisar pra vocês. Que na ceia de Natal do ano passado, eu fiz muitos pratos, gente. Mas muitos pratos mesmo. E aí, acabou ficando demais, entendeu? Algumas pessoas não comeu tudo aquilo. Acabou sobrando muita coisa. A gente ficou comendo uns três dias a mesma coisa da ceia de Natal. Então, esse ano, eu resumi. Não vai ter tantos pratos que nem da última vez. Mas vai ter os pratos que todo mundo gosta e que todo mundo escolheu. Aqui, gente, eu vou fazer uma lasanha. Esse ano, eu vou fazer a lasanha de carne moída. O ano passado, eu fiz de frango. Então, esse ano, eu vou tá fazendo de carne moída. Aqui, eu vou fazer um fricasse de frango. Eu esqueci de marcar os outros ingredientes. Mas a receita é o fricasse de frango. Aqui, vai ter um nhoque de calabresa. Não vou fazer um nhoque de carne moída, justamente. Porque a lasanha já é de carne moída, tá? Depois, eu vou fazer um rocambole de carne moída. Que também, pra vocês verem que já é de carne. Aqui, vai ter a salada de maionese. E a farofa pra colocar dentro do leitão. Vai ter também a leitoinha, né? Que é o que a gente vai buscar amanhã. E vai ter também o peru. Que tá aqui, que vocês já viram. Amanhã, eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Essas receitas que eu vou tá fazendo. Vou tá dando algumas dicas pra vocês. Enquanto eu estiver preparando a ceia de Natal. E vou gravar tudinho pra vocês. Detalhe por detalhe. Porque eu sei que vocês amam. E outra coisa também. Essas receitas, eu já fiz no canal. A lasanha, eu já ensinei. Fricasse de frango, eu já ensinei. Inhoque, eu já ensinei. Gente, tudo, eu já ensinei receita. Então, eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo. Se você quer aprender essa receita, pra sua ceia também. Porque se você vai assistir esse vídeo hoje de manhã, você vai conseguir aprender alguma receita pra você fazer a noite aí na ceia da sua casa também. Tá bom, meus amores? Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora vai ser uma correria, porque a Anny vai ter que fazer almoço. Guardar todas as escombras. Guardar todas as coisas. E já ir preparando, né? Cortando todas as coisas. Não sei se você vai cortar hoje ou amanhã. Não, amanhã cedo. Eu vou começar tudo amanhã cedinho. Então, mas mesmo assim vai ter que limpar a casa. Sim, eu tenho que ajeitar tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Eu me lasquei todinho hoje. Me lasquei todinho no mercado. E outra coisa, siga a gente no Instagram, tá? O pior é que ela foi econômica. Claro que foi. Ela escolheu as coisas mais caras. Mentira. Eu escolhi as mais baratas com qualidade. Com qualidade. Então tá bom. Siga a gente no Instagram, que vai ter muitos stories do nosso Natal também. Tá bom? Um beijo pra vocês. Grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E um ótimo Natal, tá? Até amanhã. Amanhã tem vídeo, viu? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.